A ministra da Saúde, Nazir Abdullah, enalteceu o trabalho desenvolvido pela TV Surdo em prol do acesso à informação, sobretudo para pessoas com deficiência visual e auditiva. Abdullah sublinhou a necessidade de uma comunicação mais inclusiva. É bastante importante porque a saúde deve ser acessível, deve estar disponível para toda a população. A governante destacou a parceria estabelecida entre a TV Surdo e o Ministério da Saúde como garante do acesso à informação para pessoas com deficiência. Este trabalho que tem vindo a fazer em coordenação com o Ministério da Saúde é importante porque permite que seja uma atividade inclusiva, permite que toda a população no geral tenha acesso à informação sobre a saúde na área da prevenção da doença e da promoção da própria saúde. Estas declarações foram feitas numa visita que a ministra da Saúde efetuou à TV Surdo. Na ocasião, Nazir Abdullah fez uma análise positiva da parceria estabelecida entre as duas instituições. Este trabalho tem vindo a reduzir este problema de discriminação e estigma e mostrando a toda a população, através do Ministério da Saúde e dos diferentes setores, que todos temos os mesmos direitos, independentemente do nosso estado de saúde ou nosso estado social. Para Souza Camanguira, diretor executivo da TV Surdo, esta visita é fruto do trabalho desenvolvido por este canal televisivo. A TV Surdo vai estar mais próxima do governo, concretamente do Ministério da Saúde. Nós temos feito vários trabalhos, sobretudo na área da saúde. O Ministério da Saúde tem feito várias campanhas audiovisuais, mas não incluía interpretação em línguas e sinais, o que fazia com que as pessoas com deficiência não tivessem acesso à informação, além de que as pessoas com deficiência não têm tratamento igual. Por exemplo, as pessoas com deficiência visual precisam de escrita braille e as surdas de línguas e sinais.